Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e segunda-feira é dia de easter eggs, então vamos a mais uma edição de caçadores de easter eggs. Prontos? Vamos lá então. Nosso primeiro easter egg de hoje é em Doom 2. É a cabeça do John Romero cortada. Se conhece o John Romero? Além dele ser o cara que vai te tornar a vadia dele, ele também é um dos maiores inovadores do gênero de tiro em primeira pessoa da história. Em Doom 2, quando ele ainda era relevante, quando ele ainda trabalhava na ID Software, a companhia decidiu colocar a cabeça dele numa sala escondida, só porque sim. Ele inclusive tem detecção de tiros, como se fosse um chefe, mas infelizmente não é. E você ainda pode dar tiros na cara dele pra se vingar por causa da merda que foi Dei Katana. Pelo menos isso, né? O segundo easter egg de hoje é uma festa duro em Stanley Parable. Pra você acessar a tal da festa, você tem que ficar na Mind Control Facility por tempo suficiente, até que o jogo te deixa mexer no interruptor de luz que transforma tudo numa bela festa disco, pra você dançar e requebrar o esqueleto. Olha só que maravilha, né? O nosso terceiro easter egg de hoje é a geladeira em Fallout New Vegas. Alguém aí viu Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal? Então você deve lembrar daquela cena em que ele se esconde dentro de uma geladeira pra se salvar de uma explosão nuclear. Bom, na vida real isso não funcionaria. E os desenvolvedores de Fallout New Vegas decidiram homenagear essa cena em Estapafúrdia, colocando o verdadeiro destino de Indiana Jones caso ele tentasse fazer isso na vida real. O nosso penúltimo easter egg de hoje é em Uncharted 3, que por um acaso estava sendo desenvolvido ao mesmo tempo que The Last of Us, que foi um dos melhores jogos da geração passada, né? A Naughty Dog começou a desenvolver The Last of Us em paralelo com Uncharted 3, mas até então não havia anunciado o projeto. Aí, algum dos artistas da companhia resolveu colocar uma referência ao jogo que não havia sido anunciado e que estava sendo desenvolvido em Top Secret dentro de um dos jornais do Uncharted 3. Eles acabaram esquecendo de tirar essa referência do jogo quando lançaram, e a Naughty Dog meio que ficou cagada de medo que alguém notasse isso e começasse a espalhar o rumor de que a Naughty Dog estava desenvolvendo um jogo sobre zumbis, fungos e o caralho A4. Felizmente pra eles, ninguém percebeu, os caras ficaram com o cu na mão por meses e meses em função disso, mas no fim das contas eles conseguiram anunciar The Last of Us sem que ninguém tivesse percebido esse detalhe. Tempos depois, alguém percebeu e tal, mas daí já havia sido feito o anúncio, e não tinha nenhum problema dessa referência ter acabado passando do controle de qualidade da Naughty Dog. Agora imagina a merda que teria dado se os jogadores tivessem descoberto desse projeto antes dele ter sido anunciado oficialmente. A Sony provavelmente teria comido o cu da Naughty Dog. E fechando nossa lista de hoje, nós temos mais um anúncio que foi feito em easter egg dentro de um jogo. Em Halo Reach, a Band já estava desenvolvendo Destiny, que seria um jogo que seria lançado depois e tal, e que disse a muita gente, inclusive eu. Mas naquele momento havia apenas rumores do que seria Destiny e tudo mais, e a Band resolveu colocar dentro de Halo Reach uma referência a Destiny. Aliás, naquele momento ainda achava-se que Destiny seria um jogo exclusivo do Xbox, até porque a Band ainda tinha um contrato de exclusividade com a Microsoft na época. Ironias à parte, acabou que a Band acabou lançando o jogo com meio que uma exclusividade de divulgação pro Playstation 4 e pro Playstation 3. Apesar de existir Destiny no Xbox 360 e no Xbox One, as pessoas meio que associaram Destiny ao PS4. Bom galera, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curtam, se inscrevam, favoritem, deixem comentários. Não se esqueçam de curtir, por favor, ajuda muito. Tchau gente!